Agora sim o microfone conectou a pessoa incrível, você acredita nisso? Agora conectou o microfone. Pois agora eu vou fazer conta-gotas. Eu acho que esse conta-gotas está entupido. Eu acho que ele está entupido, deixa eu ver se eu acho alguma coisa para desentupir ele. Eu vou tentar desentupir com a ponta dessa escova aqui. Vamos ver se deu certo. Agora deu. Deu, mas eu acho que ele ainda está entupido. Vou tentar de novo, deixa eu entupir. Porque estava tentando sair o creminho que estava aqui dentro. Vou fazer de novo, até sair tudo. Eu acho que agora vai. Agora foi. Agora deu certo. Deixa eu diminuir o brilho para você ficar mais relaxado. Vou ir. Tchau. 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 Agora eu vou fazer com aquela espurrinha. Essa do microfone eu preciso fazer um vídeo somente com ela, porque o som dela é muito relaxante, presta atenção. Tchau. 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 O outro lado. Tchau. 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 Só pra você relaxar É muito relaxante o somzinho dessa espuminha, né? Por dentro também Me relaxante Parece uma ovelinha Estão gostosinhas Esse é um gatilho que ele é muito estridente Então se você não Prestar atenção Como algo relaxante Você não consegue relaxar Então você precisa se concentrar E focar somente nele E não sobe ele E não sobe ele E não sobe ele E não sobe ele Não sobe ele Esse é um Esse é um Esse é um somzinho Muito, muito, muito estridente Então se você não conseguir Fazer um som gostosinho Fica um som chato Entendeu? Eu espero Eu espero que agora a gente tenha conseguido Então Que você Ouça O somzinho Do microfone E até E até O próximo A S E Um beijo Um beijo pessoal Incrível Um beijo pessoal Um beijo pessoal Um beijo pessoal